Oi, eu sou Henrique e hoje eu vou fazer esse jogo aqui, o The Stars, e ele, como todos os outros, eu sou rico. Yeah, sou rico. Então vamos lá, vamos jogar, vamos mostrar como é que é o jogo. Eita, tô com uma raposa. Então, nesse jogo é assim, você toca pra descer, meu Deus, velho, tá tudo estranho aqui. Você toca pra descer, e não toca e dá pra subir. Daí você subir aqui, daí você ganha passarinhos, agora você ganha esses passarinhos, eles te dão moedas. Eles ficam voando e te dão moedas. Desculpa, minha voz tá meio estranha. É que eu tô gripado. Então, saio daqui, vamos mudar as moedinhas, porque eu não gosto dessas moedinhas. Coloca a moedinha de cookie, que eu adoro cookie. E trocar o pet. O pet vai ser, vai ser, vai ser. Mano, vai ser sinagrão porque eu gostei dele. Agora sim. Vamos. Você espera pra ser os biscoitinhos assim, aí você vai. Eu tô com essa baleia colorida aqui, e não é porque ela é a primeira. Na verdade, ela é a última que você vai conseguir, mais ou menos. Porque ela é a melhor de todas. Ela puxa, ela puxa moedinhas. Aqui dá pra você personalizar as moedinhas, isso é legal. Droga. Aqui ó, esse é o primeiro que você começa, você começa com esse. Ele é um lixo. Vai ser da banho. Vou jogar. Vamos lá. Vai aparecer o oedinha? Isso. Não. Mano, esse jogo tem som. Tem. Ai meu Deus, eu morri. Tava precisando atenção aqui no jogo, do, do som, véi. Tava perguntando se esse jogo tem som, porque eu tô falando nada. E vai ficar meio chato se eu não falar nada. Então, deixa eu colocar o som do jogo aqui, pra vocês ficarem ouvindo o som do jogo enquanto eu jogo. E vai ficar meio chato. E vai ficar meio chato. E vai ficar meio chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.